Pra quem pisava no barro, hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama, hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão, ligando pra nada, só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia, correte lupa na cara, reflete o sol quente na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece, gelo derrete mó maravilha Nós no pique praia, noite havaiana e ouro branco, mais uma vez ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto, que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro, ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo, é tchau pros perreco Vida que não cansa, não dependo da poupança, mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a palma, cada movimento ela se assanha como guio, faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora, eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando, agora é flash e o brilho aumentando Marpa pra quem vê de dentro, essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos, das chazinhas e dos bacanas Antes contava moeda, hoje eu escolho o cardumi, as rosa quer virabela Vá passar lá no look, avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinha da PUC Pra iô, e nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto pro pagão da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto pro pagão da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós osterior Chastri 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 Obrigado.